Muita gente acredita que o segredo de uma boa estratégia de prospecção outbound é escolher as ferramentas certas. Sem dúvida nenhuma, as ferramentas te ajudam a ter mais produtividade, ajudam com que o processo de prospecção tenha mais informação, tenha mais métrica, garanta com que o mesmo SDR, o mesmo vendedor consiga prospectar muito mais empresas e muitas vezes se esforçando menos. Agora, o que acontece, que todo mundo erra, é colocar 100% da responsabilidade dentro da ferramenta ou na ferramenta. O que acontece? Dentro de um processo de prospecção, é fundamental você entender muito bem quem é o cliente, qual é o intervalo, qual o fluxo de cadência que você vai usar para prospectar esse cliente, que tipo de e-mail você vai usar para abrir porta, para bater na dor, para criar urgência e até mesmo para se despedir daquela oportunidade. Qual o escrito de ligação, quais são as perguntas que qualificam e de que maneira você ganha prioridade dentro da agenda daquele prospect ou até mesmo como você mostra para ele que você está ali para ajudar e que você pode mudar o jogo para aquela empresa. Não é a ferramenta que muda o jogo, é o processo que muda. A ferramenta é uma maneira de você digitalizar um processo de prospecção. Agora, se o processo for ruim, se o processo for mal bolado, se os e-mails estão mal escritos, se você não bate nas dores, se você não gera valor para a empresa que você está prospectando, dificilmente a sua estratégia vai começar. Tiago, agora eu fiquei preocupado porque eu estou fazendo tudo errado. Fica tranquilo, na segunda-feira a gente começa o playbook do Outbound, onde você vai entender o que você pode estar fazendo errado, o que você pode melhorar e como que a gente cria um processo de prospecção eficiente e usa as melhores ferramentas para garantir que aquele processo que funciona ganha escala, ganha volume, ganha produtividade e aquele PSDR que consegue gerar 5, 10, 15 reuniões possa dobrar a sua produtividade de muito mais longe.